Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã, aqueles que são destaque na sociedade do Rio Grande do Sul, são destaque também aqui no nosso Band Entrevista, que está no ar aqui pela Band TV. Lembrando sempre pra você, que você participa conosco através do YouTube da Band, Band RS. Lá tem toda a playlist de todos os programas, Band Entrevista, ainda a programação da Band TV e da Band News. No Rádio Bandeirantes Poa, lá no YouTube, tem toda a programação da Rádio Bandeirantes, inclusive do nosso 60 Minutos, que apresentam de segunda a sexta na FM 94,9 da Rádio Bandeirantes. E também o Instagram, arroba Grupo Bandeirantes Poa, e para seguir o apresentador, o Gia está colocando aqui embaixo, arroba Fabeno Brasil Oficial. Meu convidado de hoje, meu amigo já de alguns anos, que nos falamos, que conversamos, presidente do Cremers, aqui do estado do Rio Grande do Sul, meu amigo doutor Eduardo Trindade, que honra recebê-lo, doutor, aqui no nosso Band Entrevista. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Fabiano. Uma honra toda minha estar aqui com o teu telespectadores na TV Bandeirantes. É um prazer, realmente um privilégio pra nós. Que bom, que bom. Conversamos muito no rádio e agora também aqui na nossa Band TV. Estava faltando a sua visita aqui no programa. Isso aí, estava faltando essa vinda aqui, mas felizmente conseguimos fechar as agendas aqui. Estou aqui hoje. Coisa boa, muito feliz. Vamos fazer um grande programa, eu também. Feliz com a sua presença. Deixa eu dar bom dia também pra nossa equipe técnica. Agora tem novidade aqui no estúdio Carlos Eugênio, nas câmeras aqui no nosso estúdio, aqui embaixo. Na suíte, Eduardo Chiclã, Nanda Luxinger, Júlio Neto. Tudo bem, turma? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo certo? Tudo bem. Grande janeiro pra gente, começando. Começando, na verdade, não, né, gente? Estamos em fevereiro agora, né? Janeiro já foi. Passa rápido. Já estamos no mês de fevereiro. Carnaval tá aí. Que loucura. Ah, Nanda já lembrou do carnaval. Semana que vem já é carnaval, né? É, esse verão vai ser mais curto, né? Não vamos ter o carnaval já é 12, 13 de fevereiro. É, agora é semana que vem já. Semana que vem já e depois. E aí já começou. Acabou o carnaval, acabou o verão, né? Aqui no Brasil tem isso, né? Obrigado, turma. Estamos todos juntos. Obrigado ao Júlio, ao Jean, ao nosso vizinho, em São Baterra, ao gerente de operações. Doutor Eduardo Trindade, como é ser duas vezes presidente do Conselho Regional de Medicina nos Estados Unidos do Rio Grande do Sul? Acredito que uma satisfação, meu lugar pessoal, incrível. É uma satisfação muito grande, né? Já ter sido presidente, né? Num período extremamente conturbado. E depois, de certa forma, ser reconhecido pela sociedade médica. E ser reconduzido à presidência do Conselho é uma satisfação muito grande, né? Mas, claro, a satisfação vem para e paz com o compromisso, né? Porque a responsabilidade também é muito maior. Como já fomos presidentes, agora nos deram esse novo mandato, claro, compromisso, as responsabilidades. E até os resultados têm que ser maiores e melhores do que aquela primeira fase. Pois é, até o senhor brinca comigo e eu também brinco com o senhor em relação a que hora a gente dorme, né? Porque a gente está sempre em atividade, correndo e tal. E o senhor, como médico, que acompanha o seu Instagram, acompanha o senhor trabalhando, sai de uma sala de cirurgia, reunião, entrevista, enfim, comandar todo o Cremers. Como é que o senhor administra tudo isso e mais a vida pessoal? A Maria Eduarda está chegando também. Como é que funciona essa dinâmica para cumprir tantos compromissos, doutor? Nós temos uma equipe muito boa, né? Primeiro aí, realmente tudo se deve não apenas ao indivíduo, mas tem um grupo muito bom, que tem um apoio muito grande, né? E eu acho que o grande diferencial desse novo grupo de conselheiros é bem esse. São profissionais, profissionais liberais, alguns trabalham também no serviço público. Então tem esse diferencial, olha, eu sou médico e eu dou parte do meu tempo para as atividades do conselho. Porque não pode virar o camarada que ele virar conselheiro profissional, não. Eu sou médico, eu tenho minhas atividades profissionais, eu sou médico cirurgião, trabalho no hospital de clínicas, no Moisés de Vento, no meu consultório, e parte do meu tempo trabalho junto ao conselho. Isso até melhor, por quê? Porque eu sei quais são os problemas que acontecem lá na ponta, eu sei o que acontece na emergência do SUS, eu sei o que é a falta de material, eu sei que, eventualmente, é uma glosa do convênio. Então esse é o nosso grande diferencial dessa nova gestão do conselho. E essa questão de realmente se organizar. E eu sou daquela frase, daquele lema, né? Se queres que algo seja feito, dê para alguém ocupado, porque esse camarada sabe o que vai fazer. Às vezes pega o camarada lá que está sentado, não está ocupado, ah, encontra mil, uma dificuldade. Tu pega aquele cara, não tem tempo para nada. Tu pede para ele fazer mais uma coisa, sabe que aquele ali vai lá e faz. É verdade, faz sentido, faz sentido. E, doutor, e para conciliar essas agendas, evidentemente que o senhor tem uma organização para isso, mas dá tempo ainda na vida social? Como é que o senhor organiza isso? Dá tempo, né? Agora, felizmente, com a chegada da Maria Eduarda, a gente tem que me organizar mais. Eu estou muito mais caseiro e a vida social, assim, um pouco de lado, de festa, atividade, está um pouco mais de lado, né? Mas por um motivo não nobre, né? Nobre isso. Muito especial, né? Verdade. Muito mais do que especial. Mas eu acho que o importante da vida é isso, né? O camarada saber dosar atividades profissionais, atividades associativas, atividades sociais, a vida em família. Realmente é bom conciliar tudo, né? E ter um percentual da sua vida para tudo. Não importa ter tantos momentos, mas os momentos que estiver trabalhando sejam de qualidade, os momentos com a família sejam de qualidade. Não adianta aquele camarada estar em casa lá, não só no celular. Não, pô. Estar em casa, aproveita aqueles momentos de qualidade com a família, estar trabalhando, trabalhe com afim, que faça o melhor possível. Isso que é importante. É verdade. Doutor Eduardo Trindade, presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso convidado deste sábado aqui no Banjo de Entrevista. Doutor, comecei um pouquinho mais com o lado pessoal, né? A sua satisfação pessoal. Só que o médico, ele tem compromissos muito importantes. Eu me lembro que durante a pandemia nós conversamos muito, o senhor várias vezes, o senhor trouxe um atenuante quando a situação era super grave, mas o senhor trazia a realidade do que estava acontecendo. E para se atualizar em relação ao que estava acontecendo, é necessário muito estudo. Que horas que o médico encontra tempo para isso também? Porque a medicina é exemplo da tecnologia, também avança todos os dias de uma velocidade incrível. Como é que organiza também para isso, para se atualizar, para estar por dentro, lá de um vírus que está surgindo, como vou bater na madeira aqui, que não tenhamos tão cedo outra pandemia, mas que está surgindo lá do outro lado do mundo, de que forma ela vai afetar a América do Sul, enfim. Como é que vocês fazem encontrar o tempo para estudar também isso que está chegando e que nem chegou, que pode vir nem a não chegar, mas que tem que estar se sabendo o que está acontecendo? Isso desde durante a faculdade, nós já estamos com esse preparo para adquirir novas informações. Porque todo mundo sabe, quando se acaba a faculdade, a gente acaba, de certa forma, defasado, entre aspas. Mas a gente tem o conhecimento, é bom ter os alicerces muito bem informados para conseguir adquirir as novas informações. Esse é o grande diferencial. E para isso, entre um paciente e outro, está atendendo ali, já consegui fazer esse estudo mais aprofundado, um estudo técnico muito bem feito. E saber aplicar, né? A correlação ali e a plausibilidade biológica do que a gente está estudando e saber aplicar na prática clínica, isso é muito importante. Isso é constantemente, porque está tudo em constante evolução, está tudo a todo momento, está se modificando. O que eu aprendi lá, quando me formei na URGS em 2007, já é muito, tem muitas coisas que já mudaram. E para isso, você não precisa se adaptar. No próprio meu caso, ó, fiz residência em cirurgia geral, depois cirurgia pro digestivo. Passou ali 15 anos, surgiu a cirurgia robótica. Daí tem que fazer um novo treinamento em cirurgia robótica. Mas todos os alicerces lá de anatomia, de fisiologia, de farmacologia, estavam muito bem feitos. Então, é fácil adquirir esses novos conhecimentos. É, basta estar sempre atualizado. É fundamental estar sempre atualizado. Isso é importante. E a medicina, bom, a gente sabe, eu sou um entusiasta e um admirador da profissão. O senhor sabe muito bem, eu sempre conto que tive uma experiência de dois anos trabalhando numa instituição hospitalar e acompanhei de perto o trabalho do médico, da enfermagem. E vocês realmente são, é um trabalho de dom. Eu costumo dizer isso, é dom. Sem dom, você não consegue trabalhar como médico, como técnico de enfermagem, como enfermeiro, enfim, é uma atividade incrível. Agora, doutor, eu me lembrei, até para contextualizar, eu falava aqui da pandemia, eu me lembro que na emissora que eu trabalhava, nós conversávamos seguidamente e se trazia muito, ai, a pandemia e o medo de morrer amanhã, sendo que isso, todo mundo pode morrer amanhã. Todo mundo que está vivo tem uma certeza, que eventualmente algum dia vai vir a falecer. Tem aquele ditado, para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo, só não pode morrer todos ao mesmo tempo. É verdade. E eu me lembro que o senhor trazia e nos tranquilizava, quando eu falava que atenuava, é porque todos tinham muito medo de morrer e aí tinha aquela história toda da máscara e o senhor falava, Fabiano, eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim. O senhor disse uma vez, todos nós vamos pegar a Covid-19, mais forte ou mais fraca, mas todos vamos pegar. E ao mesmo tempo, e vamos sobreviver à grande maioria. E o senhor falava também sobre a questão das pessoas correrem de máscara. Eu lembro que o senhor falava, Fabiano, não tem problema ir para a Orla e fazer uma atividade física ao ar livre. Claro, não vai estar perto de alguém, mas o senhor trazia esse atenuante porque as pessoas estavam muito tensas naquela época. Isso já era reflexo da atualização daquilo que estava acontecendo que o senhor trazia. Sem dúvida alguma. E na medicina, a gente sempre tem que agir com muita cautela e parcimônio. E sempre sabendo que a medicina se trabalha com probabilidades. É uma ciência das probabilidades. É o que é mais provável. Então sempre tem que ter muita calma. E quando tem muitas coisas muito estanques, a coisa passa a ser passional, daí já é perigoso. Já deixa de ser medicina, já deixa de ser biologia e passam a ser crenças. Então, por isso, independente se eventualmente tivermos uma outra pandemia, eventualmente algumas doenças graves, sempre lidem com parcimônia, com calma, cautela, que é aquilo que vale para tudo. Em noite de nevoeiro, o marinheiro navega devagar. Vai com calma e parcimônia que certamente a pessoa vai encontrar as melhores soluções. Em noite de marinheiro... Não, em noite de nevoeiro, o bom marinheiro navega devagar. O bom marinheiro navega devagar. Pois é, boa citação. Doutor Eduardo Trindade, presidente do Cremers, aqui no nosso Band Entrevista. Daqui a pouco eu vou mostrar o nosso Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, que volta no dia 15, em Porto Alegre, mas, por enquanto, está em atividade lá em Atlântica, na Avenida Central. O grande Asiana, nosso parceiro aqui, que o doutor Eduardo Trindade conhece também, né, doutor? Conheço, já estive lá muitas vezes, tenho dois grandes amigos que são sócios ali, o Felipe Rousseff, que é um amigo, sei lá, uma amizade de 40 anos, e o Fabrício Peruquim também, que já conheço há um bom tempo. Trabalhamos no mesmo prédio com histórias. Estamos juntos os dias desses lá em Atlântica. Meu abraço aos dois, um baita restaurante. O grande Fabrício secretário de governo e o nosso Juscelito Last. Mas antes do Asiana, doutor, já para deixar para o próximo bloco, falamos de amenidades agora do primeiro bloco, mas já para o segundo, eu quero abordar com o senhor a questão, primeiro, a defasagem em relação aos honorários médicos do IP, que houve um paliativo, mas que ainda está longe daquilo que os médicos precisam e necessitam, e eu digo bem isso, precisam e necessitam, porque hoje eles pagam para atender. E a segunda questão em relação também a que o concurso público de Porto Alegre, que houve uma ação do Cremers para que se chegasse a um senso comum. Próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, excelente. Tratar esses temas aqui. E agora a gente acompanha então o nosso Asiana lá em Atlântida, nesse verão, dia 15 de volta aqui em Porto Alegre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Alegre do Cremers da Economia Asiática no Brasil está aqui em Porto Alegre, no Asiana Intervalo. E já voltamos com o nosso convidado especial de hoje, doutor Eduardo Trindade, presidente do Cremers. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Deixa eu ver se o Chiclete está ligado lá em cima também, na grua, Chiclete. Olha se ele está ligado, olha. Se ele ligou, está ligado. Claro, está lá na grua. Eu gosto dessa brincadeira das câmeras. Coisa de quem sonhava em trabalhar um dia na TV. Obrigado, Chiclete. Vamos para cá então. Lembrando o Carlos Eugênio agora aqui no estúdio também comigo. Grande Carlos, tudo certo, Carlos? O Rafa não está te atrapalhando aí, né? Contaram a história do Rafa, né? É, Chiclete. É, fala no ar aí para o pessoal ouvir. Está de férias, Rafa? Não, não está de férias. Ah, então está bom. Depois a gente vai te contar, não te assusta, viu, Carlos Eugênio. Nosso convidado de hoje é o doutor Eduardo Trindade, presidente do Cremers. Doutor, honorários médicos pelo IP, nos espaços que eu tenho aqui na Bandeirantes, tanto aqui na Band TV, quando conversamos com o doutor Marcos Govinsk, presidente do Cremers. Pronto, na Rádio Bandeirantes, quando falamos com o senhor, com o doutor Fernando Berti, doutor Marcelo Matias e o próprio doutor Marcos Govinsk, nós várias vezes, e a própria Bandeirantes também conversando com o nosso governo do estado, em alguns programas que eu também participei, sempre trouxe essa pauta em relação aos honorários médicos que, se eu não estou equivocado, desde 2013 ou 2011, que não tinham reajustes por parte do IP e houve uma série de crises no ano passado, houve um paliativo, mas ainda requer uma atenção por parte do IP em relação aos honorários médicos que estão extremamente defasados. Sem dúvida alguma, os honorários médicos do IP são verdadeiramente aviltantes. Aviltantes por quê? Com a remuneração paga atualmente, o médico não consegue manter seu consultório funcionante, não consegue pagar sua secretária, só questão de luz, telefone, questão de internet. Os valores são realmente muito baixos. Tanto até que a maioria dos procedimentos cirúrgicos, o valor pago por um auxílio, não cobre nem o estacionamento do hospital, para ver a que ponto chegamos. O profissional, então, literalmente, tem que pagar para trabalhar, em muitos aspectos. Então, da forma que está, não tem como funcionar. Então, realmente, a remuneração pelo IP tem que melhorar, e tem que melhorar muito. Porque nós queremos um profissional extremamente habilitado, um profissional atualizado, que saiba usar as novas tecnologias, e, realmente, nós temos que remunerar ele de forma digna. E o valor que está se pedindo, não quer se solicitar altos valores, porque o profissional deve, sim, ser bem remunerado. Mas o que está se querendo, em relação a esse caso do IP, é um valor minimamente adequado para o profissional conseguir se sustentar. Porque só com o IP não consegue. Ele, obrigatoriamente, tem que ter outras fontes de renda. Isso fica assim. E não vamos só muito longe. Infelizmente, a Prefeitura de Porto Alegre lançou um edital que o salário básico era de 3 mil e cento e poucos reais para médicos especialistas. Isso é, o profissional que fez seis anos de faculdade, depois fez, no mínimo, mais três anos de residência médica para querer pagar esses valores. Realmente, eu sei que o médico está lá falando, está falando sobre ciência, está falando sobre as novas tecnologias. Não, está tendo que falar sobre honorários, porque os honorários são realmente aviltantes. Nós queremos um bom profissional, um profissional que se dedique, consegue dar atenção e não quer se pagar o salário. No mesmo concurso que o edital de procurador do município, se não me falha a memória, era de 21 mil reais. Para responsabilidades, que daí cabe a cada telespectador ver sobre as responsabilidades. Tempo de formação do médico, já falei aqui, os seis anos de faculdade, mais três anos de residência. E querem pagar esses valores tão discrepantes. Nós não podemos ter essa discrepância tão grandes valores. Então, realmente, nós tivemos que entrar com uma ação judicial, com pedido de eliminar. Até o pedido de eliminar não foi aceito, mas agora vai se julgar o mérito e esperamos que a Prefeitura realmente faça uma recomposição desses valores. Porque nós queremos ter os melhores profissionais atuando nos postos de saúde, nas regiões mais remotas de Porto Alegre, porque aquela população, principalmente a população de baixa renda, merece um profissional habilitado, qualificado para atender aquela população. A gente não pode ter arremedos. Por isso que a gente briga muito e nós lá no Conselho vamos atuar cada vez mais para políticas públicas de saúde, que a gente chama de Estado, e não só de governo, para ativos. Nem tem como. A gente sempre vê aquele assunto. Mais médicos. Mais médicos. A gente pega profissionais que não sabemos a qualificação, que não sabemos a formação e queremos atender principalmente àquela população que não tem acesso a outro profissional. Entendeu? Então, coloca um profissional, muitas vezes com uma qualificação ruim, que não passou, não revalida, que está atendendo de uma forma, no nosso ponto de vista, aquele camarada nem é médico, ele está atendendo uma forma precária. Como é que vai ser feito? Vai dar um retrabalho. Certamente vai dar retrabalho ou vai diagnosticar mais tarde as doenças. Todo projeto que visa distribuir melhor os médicos são muito bem-vindos. Então, tem que ser feito de uma forma adequada. Então, nesse aspecto de não mais médicos, ter médicos não revalidados ou que não tenham um CRM ativo, nós somos completamente contra. Por quê? Na porta de entrada do sistema, na atenção primária à saúde, no posto de saúde, nós temos que ter um profissional bem remunerado e com excelente qualificação, que seja um profissional formado em medicina, idealmente que tenha residência médica nas áreas afins para atender aquela população. Doutor, até para especificar bem para o nosso espectador, primeiro, falando da questão do IP, os honorários de uma consulta médica, que a população não sabe disso, e muitas vezes eu gosto de levar bem o didático no valor. o médico que recebe por uma visita médica no hospital de Porto Alegre, são R$24,00. R$24,00 bruto. Se a gente for calcular depois os descontos, a questão de imposto de renda, todo o discurso vai a R$16,00. O estacionamento custa R$60,00. R$60,00. Não, e até o valor, agora vamos aumentar o valor, vamos 100% de aumento do valor. Ah, não, então passou para R$50,00, R$55,00. Isso é de forma suja, porque tem que calcular os impostos. Ah, não, mas se o médico criar uma pessoa jurídica, uma PJ, que muitas vezes, ah, o médico cria PJ por ter benefícios fiscais. Não, muitas vezes, no caso do IP, o próprio Instituto de Previdência do Estado, estimula o profissional a criar uma PJ, porque daí a remuneração consegue ser maior. Já começa o equívoco por aí. as próprias instituições querendo que o médico crie uma pessoa jurídica para remunerar melhor. Isso não pode. E o valor é bem esse, R$24,00, e a gente tem que descontar todos os outros encargos que tem. E para receber em 60 dias. E para receber em 60 dias. Se quiser, eu abro aqui o meu celular para ver uma cirurgia que eu fiz há dois, três meses atrás e estou recebendo agora. E qual é a previsibilidade? O senhor e a senhora que deve estar criticando ali, ah, porque o meu valor agora é quanto que eu vou ter que pagar para o IP maior, não vou conseguir colocar meus familiares ali no IP. Só que quanto o MED está sendo remunerado, como é que ele consegue se planejar, um mínimo planejamento financeiro para manter a sua família? De forma alguma estou querendo fazer a visão de coitadinho. Não, ninguém é coitadinho aqui. Só que da forma que está, estão todos insatisfeitos. Os beneficiários do IP estão insatisfeitos e os profissionais que atendem estão insatisfeitos. então realmente a gente tem que readequar essa equação. Nós temos talvez os melhores profissionais, profissionais que poderiam estar em qualquer lugar do mundo ou atuam aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos que remunerar eles de forma digna. Eu não estou nem falando de forma adequada, porque adequado o IP tem que melhorar em muito, mas de forma minimamente adequada para o profissional. Poder manter seu consultório, poder manter sua família, poder pagar seus boletos, poder se atualizar constantemente, poder participar de congressos. Isso realmente tudo sai caro e realmente precisa ser reforço, precisa ser melhor remunerado. E nós não podemos ter no serviço público essa discrepância tão grande entre carreiras que tenham formação semelhante e que tenham responsabilidades tanto quanto semelhante. mas daí muitas vezes alguns vão nos criticar, mas o médico não tem o dom. Sim, nós temos o dom. Nós nos dedicamos integralmente ao paciente, mas nós temos que ser remunerados. E isso, infelizmente, não está acontecendo. E muitas vezes, não estou aqui rotulando ninguém, só que o que está acontecendo? O médico virou o para-choque do sistema de saúde. Nas emergências lá, colocam dois profissionais para atender uma população de 10 mil habitantes e daí vai lá o profissional agora sofre violência física, violência muitas vezes moral porque tem que realmente enxugar a gelo no sistema quando a política pública não está adequada. Coloca profissionais inadequados, não coloca uma estrutura minimamente adequada. Tanto que a superlotação das emergências é muito porque a atenção primária às vezes não funciona de forma adequada. É isso que eu ia colocar agora. Quando se fala de uma qualificação salarial para que o médico possa desempenhar o seu trabalho da melhor forma, é para beneficiar a sociedade principalmente na prevenção, para evitar que os hospitais lotem e tudo mais. Sem dúvida alguma, nós temos que melhorar porque, Sam, eu, Eduardo, um cirurgião geral do aprendiz gestivo com ênfase em cirurgia bariátrica, estimula tanto a atenção primária tão importante porque lá na ponta a gente tem que resolver 80% a 90% dos problemas daquela população que o médico está atendendo para daí não precisar que todo mundo tenha que ser encaminhado em emergência porque o gargalo o sistema não vai conseguir aguentar. E, claro, além das questões muito importantes que nós temos que atuar cada vez mais na prevenção porque se a gente atuar só na recuperação também não vai funcionar o sistema, vai ser muito caro e inviável. Doutor Eduardo Trindade, presidente do Cremers, conosco hoje aqui no nosso Band Entrevista. Nanda, por favor, quanto tempo temos até o final? Dois minutos. Dois minutos. Dá tempo de eu fazer uma pergunta, doutor Eduardo Trindade, que é aquela, não é saia justa nem nada, mas só para saber, o senhor já foi convidado para algum cargo político também, doutor? Eu já fui convidado a alguns cargos políticos, já fui. Ano de eleição. Já fui sondado por vários partidos políticos, mas nesse momento acho que a minha contribuição maior até para a questão, para as políticas públicas é onde eu estou, lá na medicina, atuando na medicina, dentro do Conselho Regional. Então, realmente, acredito que a gente, nós temos que ter uma participação política, não precisa necessariamente ser uma participação político-partidária, efetiva, ideológica, não, mas temos que apontar tanto que estamos apontando agora erros e equívocos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, seja de Porto Alegre ou do interior. Você vai descartar para daqui a uns anos, então? O cargo aí, sei lá, deputado, vereador? Não, o futuro a Deus pertence, eu não fecho portas, mas nesse momento sou médico cirurgião e estou presidente do Conselho Regional de Medicina. E quase pai da Maria Eduardo. E talvez o meu maior compromisso, minha maior missão agora será pai dessa guriazinha aí, Maria Eduardo. Doutor, obrigado pela presença. Grande abraço, eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre, vamos sempre conversar com um amigo. É um prazer. Realmente, eu cito isso porque ficou muito marcante durante a pandemia o quanto o doutor Eduardo Trindade tranquilizou muitas e muitas famílias que estavam apavoradas na pandemia e ele trazia o atenuante de que a grande maioria ia estar por aí, ia estar passando por tudo isso e aqui hoje, vivendo essa história. Doutor, obrigado, volte sempre. Eu que agradeço e estou sempre aberto aqui, como falam, nós vamos sempre nos posicionar sobre todo o tempo. Muito obrigado. Eu que te agradeço, obrigado e agradeço ao Grupo Band também. Muito obrigado, doutor. Doutor Eduardo Trindade, presidente do Cremers, conosco hoje aqui no nosso Band Entrevista. Obrigado a toda a nossa equipe técnica, grande Eduardo Chiclé, obrigado, Nanda Luxinger, obrigado, Júlio Neto, lá no nosso áudio, o Jean Grelert, na edição. Obrigado, Carlos Eugênio, que está aqui atrás da câmera. Valeu, obrigado, meu irmão, estreando conosco hoje aqui. Obrigado, Carlos Eugênio, obrigado, Ivan Salva Terra, gerente de operações, Luiz Eduardo Rezende, nosso gerente de jornalismo e a direção-geral de Lisiane Russo. Fique com Deus, um grande sábado a todos, um grande domingo. Eu volto na segunda-feira, 8 da noite, na Rádio Bandeirantes e sábado que vem com mais um Band Entrevista. Tchau. 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 Tchau.